Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando esse pequeno vídeo, gente, só para registrar a minha saída da rodoviária de Uberaba com destino a BH Capital. É belo horizonte, eu vou sair daqui às 11 horas da noite, vou chegar a BH por volta de 7, 7 e meia da manhã. Que Deus nos acompanhe, que Deus ilumine o motorista, né, para que ele nos conduza sãos e salvos até o nosso destino. Que Deus nos proteja nessa longa viagem que vamos fazer e quero dizer para vocês, gente, que o ônibus não está lotado, tá? Eles estão respeitando o distanciamento, tá? Eu, por exemplo, estou sozinha na minha poltrona e não tem ninguém do outro lado também, perto de mim, está todo mundo espaçado, todo mundo aqui cumprindo o isolamento direitinho, tem algo para higienização, na subida aqui para entrar o ônibus, né, e fora isso todo mundo de mastra. Então, a empresa está cumprindo todas as normas que se faz necessário, né, que Deus nos proteja, nos guie até BH, que vai ser uma longa noite de viagem, que Deus proteja todos nós que estamos aqui dentro do ônibus, proteja o motorista para que ele consiga, né, ficar aí bem aceso, acordadinho, né, para estar conduzindo a todos até BH. Olha, a imagem vai estar bem escura, tá, gente, porque está à noite, alguns trechos aqui não tem iluminação, mas estou narrando para vocês o que é que está se passando nesta imensidão, nessa escuridão, né, gente? Mas, na medida do possível, né, eu vou gravando aqui um pouquinho para vocês, de vez em quando vai aparecer alguma imagem, né, aonde tem um trecho bem iluminado, todos sabem, eu estou aqui na potrona, bem na frente, então fica uma cortina, a cortina não fica aberta, não tem como eu estar gravando a pista, eu estou gravando lateralmente aqui pela janela. Ah, não tem como ver a pista. Como eu disse, vai trepidar um pouco, ah, vai balançar bastante, porque essa rodovia aqui, ela tem bastante remendo, né, na pista, devido a um grande fluxo de caminhão, bastante caminhão pesado e o asfalto não está tão legal. Bom, é só um pequeno vídeo, só para registrar, essa é a minha segunda viagem depois desse confinamento. É a segunda viagem, eu digo, porque eu saí de Uberaba outro dia, com destino a Ribeirão Preto, e a primeira vez que eu fui de ônibus, deixei o carro, né, para ir de ônibus. E agora é a minha segunda viagem após todo esse tempo de confinamento. Então, eu estou viajando com Deus no comando, e Deus, pedi muito a Deus, proteção para essa viagem, tá? Todos nós que estamos aqui dentro do ônibus, estão devidamente de máscara e distanciamento um do outro. A empresa está de parabéns, está cumprindo o regulamento certinho, né, o ônibus não está lotado e as foltronas estão aí devidamente espaçadas um do outro. Não tem ninguém sentado um com o outro, cada um numa foltrona, e está tudo tranquilo. Que Deus nos acompanhe, que essa viagem seja abençoada por Deus. E eu quero agradecer, gente, aqui de coração, que hoje que eu descobri que tem um grande público assistindo meus vídeos nas madrugadas. Então, eu quero agradecer de coração a vocês, sejam todos bem-vindos ao meu humilde cantinho. As portas estão abertas, entrem e fiquem à vontade. Um grande beijo para todos vocês, da Vilminha, fiquem com Deus.